Eu queria um quase igual àquele que você fez, que você levou para vender. Tem como fazer uma cachoeira daquele jeito? Só achei bonito demais daquele. Parece que toda pintura que tem água, a água, esse estranho, fica bonito. Vem, não vai sair nada para dar bom aí. Vem, não vai sair nada. Vem, não vai sair nada. Vem, não vai sair nada. E aí Você fala pra lá que eu tô gravando aqui E aí? Você fala com ela pra lá que eu tô gravando aqui Eu vou pôr no Facebook esse vídeo Bom que eu vou sempre prezar as dicas Eu vou fazendo e vendendo E aí E aí Você vai fazer um quadro? Fazer um quadro Olha aí Eu tô pintando a minha Eu tô pintando a minha Tá Mas pega por 25 Ele faz por 25 Não é grandona E aí 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 Não baba não. Ele faz o desenho da senhora. Hã? O desenho da senhora dá pra fazer. A minha é fazer o senhor, né? Não dá pra falar. Quando você começou a fazer isso, você fez curso? Prendeu por conta própria. Ainda bem não. Hoje ele fez seus palitos, ué. Hoje ele fez seus palitos, ué. Viu? 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 Nossa, um show de bola, viu?